Leonardo Silva Revisor-Portura Outro dia, eu cheguei em casa e fui falar com meu filho de quatro anos. Ele estava brincando com uma máquina de calcular antiga e eu falei assim, filho, queria conversar com você, está fazendo cálculo? Ele fez assim, espera, eu estou lendo as mensagens, depois eu te respondo. Naquele momento, meu coração partiu em mil pedaços e eu me dei conta de que, na verdade, eu estava, como a maior parte de nós brasileiros, que era ficando quase dez horas por dia online e, mesmo quando eu chegava em casa, eu continuava no meu celular, respondendo aos meus pacientes, inclusive achando, naquele momento, que aquilo era muito importante. E o meu filho repetindo o que eu estava fazendo. Vamos lá. Essa senhora, ela tem 75 anos. Ela adora falar que os exames dela não têm nada. Ela não toma nenhuma medicação. Ela começou a nadar, aprendeu a nadar aos 60 anos e começou a correr aos 70. O que ela tem que poderia ser tão especial? Por enquanto, o que eu posso dizer para vocês é que ela é neta de italianos. Como esses italianos que foram estudados nos Estados Unidos na cidade de Roseto, na Pensilvânia. porque, apesar de eles estarem lá nos Estados Unidos, entre 55 e 65 anos, não existia nenhuma morte por infarto. Vocês poderiam pensar assim, estilo de vida europeu. Acontece que a maioria deles estava acima do peso, fumava muito, bebia muito, e eram, em sua maioria, sedentários. Um médico foi estudar junto com um sociólogo e pensou, vamos ver o que tem de diferente nessa população. E vocês poderiam pensar também, será que é genético? Acontece que, quando essas pessoas se mudavam para Nova York, uma cidade que se comporta muito parecida, aqui como São Paulo, essa proteção se perdia. O que será que tinha com esse pessoal? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Roseto, que é a cidade, zero. Quando você vai para as cidades próximas, chega a 1.500 mortes nesse período, por 100 mil habitantes. Roseto tinha zero. Bom, vamos lá. Essa, lá em Roseto, as pessoas moravam em até três gerações na mesma casa. As portas eram abertas para quem quisesse entrar. Não existia uma diferenciação socioeconômica que se destacasse. As pessoas que tinham mais oportunidades, elas não ostentavam. E as que tinham menos, sempre sabiam que poderiam contar com alguma ajuda. E essa senhora, de 75 anos? Essa senhora, por acaso, é a minha mãe. E, desde que eu era criança, eu e a minha irmã, a gente ia para alguma padaria, supermercado, feira. Se alguém viesse falar com ela qualquer coisa, poderia ser tipo, que horas são? Eu e a minha irmã, a gente tinha vontade de desaparecer. Principalmente quando a gente era adolescente, que olha para cima assim, né? Ela passava, no mínimo, meia hora com a pobre coitada da criatura, batendo um papo, como se aquela pessoa estivesse muito interessada nela. A gente pede que ela se mude, porque ela não está aqui em São Paulo, e ela diz, eu que não vou perder todas as pessoas que eu conheço aqui, próximo à minha casa. É o padeiro, é a pessoa do jornal, da banca, é o cabeleireiro, é a pessoa que lava o carro, enfim. Ela tem relação com todas essas pessoas, e quando o time dela perde, é o único momento em que ela se tranca dentro de casa, porque ela adora mexer com as outras pessoas, mas não quer que ninguém mexa com ela. Isso aqui é o seguinte. O que vocês pensam que protege e dá longevidade à vida de vocês? Geralmente a gente pensa, poxa, estou em São Paulo, meu filho, pelo menos eu pensava assim, essa poluição. isso deve fazer muito mal. Realmente uma das coisas que protege é a qualidade do ar. Mas olha lá, gente, até atividade física protege, não deixem de fazer o exercício, mas não vai adiantar nada vocês ficarem fit se vocês não tiverem amizades e convívio próximo com familiares, ou até mesmo a interação social. Vamos lá. Essa é a turma do Instituto de Psiquiatria que eu coordeno da Liga de Depressão. E a gente observa que os pacientes que mais melhoram, o que a gente consegue atuar da melhor maneira, são aqueles pacientes que, de alguma forma, ou participam dos grupos que a gente coordena, os grupos de psicoterapia, ou que tem alguma família, ou que tem algum amigo que vem acompanhando. Isso faz toda a diferença. E é importante a gente entender o seguinte. Sabe aquele amigo que a gente chama pra jantar, pra festa, pra balada? Ele nunca vai e a gente pensa assim, eu não chamo mais. Muitas vezes, essa pessoa pode estar, na verdade, com depressão. A depressão causa isolamento social. E a depressão também é causada pelo isolamento social. Então, só pra que vocês possam pensar nisso. Então, a primeira dica. Porque eu falo isso tudo, falo que vai ficar doente, alguém pode pensar, mas eu sou tímido, alguém pode pensar, eu não tenho muitos amigos, eu não sou de São Paulo. Primeira dica. Fala com aquelas pessoas com quem você cruza todos os dias. Como a senhora lá, minha mãe. Você vai tomar um café na padaria, tem o porteiro do seu prédio, o seu vizinho. Troca com essas pessoas. Pergunta o nome delas. Vocês vão ter gratas surpresas. Alguma causa. Algo que vocês acreditem, que vocês acham que faça diferença. Não adianta também alguma coisa, você fala, vou lá, ela falou que voluntariado é bom, eu vou lá fazer alguma coisa. Não, algo que vocês acreditem, porque vocês vão estar próximos de pessoas que tenham os mesmos valores que vocês. Sobre a questão de conversar com a padaria, eu estava conversando com a minha irmã, contando que eu ia falar da nossa mãe, e ela também mora em uma outra cidade, e ela falou assim, ela tirou o WhatsApp, ela tirou, enfim, saiu de tudo quanto é rede social, e ela falou assim, ai, que bom, eu achei que eu estava ficando doente, mas eu sei o nome de todos os porteiros até o caminho do meu trabalho, eu sei as pessoas da padaria, elas sabem o que eu gosto, e é por aí. Qual é o grupo, a faixa etária que mais sofre com a solidão e o isolamento social? São os idosos. A gente precisa pensar nos nossos idosos, as pessoas da nossa família. Como eu disse em Roseto, três gerações ficam na mesma casa, as pessoas não precisam se preocupar, por exemplo, com aposentadoria, porque quem vai cuidar delas vão ser os familiares. Ai, mas eu moro em São Paulo, eu tenho que pegar trânsito, como é que eu vou fazer? A ideia de poder ajudar esse idoso, onde ele mora, trocando um pouco, fazendo escalas na família, trocando um pouco com a vizinhança, é um jeito da gente cuidar deles. Os meus pacientes idosos, eles reclamam assim, poxa, eles ficam me chamando para ir para as festas dos netos, dos bisnetos, mas eu não vou, eu chego lá, me deixam largada num canto, ninguém vai falar comigo. Então, a gente precisa pensar que um, vamos chegar lá, dois, essas pessoas estão querendo conversar. Elas têm muito para ensinar para a gente, muito para falar da experiência de vida e também vai ser uma experiência muito interessante poder trocar com elas. Outra coisa, um desafio. Queria saber o seguinte, queria que levantasse a mão, quem postou que estava vindo ou que estava aqui no TED? Eu esperava isso. Quem, durante alguma apresentação, foi para o celular, trocar alguma informação com alguém, olhar se alguém deu um like, porque estava aqui no TED? O pessoal está mais tímido. Eu acho que foi mais, mas se não foi, vocês estão de parabéns, tá? O número de amigos que a gente tem nas redes sociais, o número de curtidas que a gente recebe, isso não está relacionado com a nossa saúde. Muitas vezes, o que a gente tem visto, são muitos estudos dizendo justamente o contrário. Vamos lá. Então, quando a gente for sair, quando a gente estiver com os nossos amigos, uma proposta que eu tenho para vocês é, pegam uma caixinha, coloquem em casa, vai todo mundo colocar o celular lá, e vocês vão jantar de verdade, conversando. Não sei se vocês já repararam, mas a gente vai para show, coloca o telefone. As pessoas não veem o que está em torno delas, elas veem o que está no celular, está numa super paisagem linda, tira foto e fica olhando para o celular. Muitas vezes, a gente nem vê os vídeos que a gente coloca para gravar nos shows. Então, estão com os amigos, tiram uma vez por semana, em casa quando chegar, depois que meu filho fez aquilo, eu deixo o celular e falo assim, não, ele não vai me ver falando no celular, a não ser que tenha alguma coisa muito urgente. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E aí é o seguinte, vocês receberam o envelope, certo? Então, tá. Esse envelope, eu gostaria que vocês pensassem em alguém com quem vocês podem contar, não importa o quê, tá? Que conhece o seu melhor, conhece o seu pior, que você pode ligar no meio da noite, se precisar. E eu queria que vocês escrevessem uma carta para essa pessoa, agradecendo e em reconhecimento. E vocês vão entregar essa carta pessoalmente. Não vale mandar pelo... Enfim, tirar uma foto e mandar, tá? Marca um café, um encontro rápido, enfim, vocês que sabem. E aí eu queria que vocês também pensassem o seguinte, se por acaso vocês não conseguirem pensar em ninguém, pensem em alguém para quem vocês estariam lá, não importa o quê. E marque um encontro com essa pessoa, com essa carta, dizendo que essa pessoa pode contar com você. Tá? Quatro... Desculpa. Uma em cada quatro pessoas não tem ninguém com quem contar. A gente já está com o mundo assim. Coincidência ou não, uma a cada quatro pessoas vai desenvolver um problema psiquiátrico. Então, a mensagem é, se conheçam, olhem nos olhos das pessoas que estão perto de você. Não precisa ser um amigo próximo ou um familiar. Pode ser o porteiro do seu prédio. Muito obrigada.